Uma palavra só Pode trazer a calma Pode dar paz à alma Uma palavra só Pra teu vazio Ser preenchido Uma palavra só Pode alcançar a força Uma palavra só De Cristo Uma palavra só Pode mudar tua vida E te dará alegria Uma palavra de Cristo Uma palavra só Um acalanto Uma palavra só Para alcançar a força Uma palavra só Uma palavra só Uma palavra só Uma palavra só De Cristo De Cristo De Cristo De Cristo Uma palavra só Uma palavra só Uma palavra só E aí